Fala pessoal, tudo bem? Afonso Vilaçante aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Salão das Violas. Hoje eu vou ensinar pra vocês a música Sanfoneiro Folgado inteira, instrumental, composição de Mário Zan. Aqui eu vou passar pra vocês a versão do Bambico. Aqui ó, eu vou deixar pra vocês um link na descrição também, vou deixar na descrição um link pra vocês me verem tocando essa música inteira com violão de acompanhamento na velocidade original, tá? Essa música, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Pra você otimizar seus estudos, baixa tablatura, tem uma apostila instrumental que eu mesmo fiz, tá? Que tá aqui na descrição do vídeo, que tem essa música Sanfoneiro Folgado e outras do Bambico, do Renato Andrade, do Mazinho Quevedo, do João Mulato. Tá por um valor bem acessível, não deixa de conferir essa apostila instrumental. E se você quiser estudar comigo, se você gosta da maneira que eu explico, se você gosta do som que eu tiro na viola, você pode estudar comigo no Salão das Violas pelo link que está também na descrição, vou deixar também no primeiro comentário, tá bom? Tá com desconto? Entrando você pode estar no nível zero, no intermediário ou no avançado, você vai ter conteúdo sempre, diariamente, e eu estarei lá no nosso grupo VIP, te auxiliando ali pelo WhatsApp, vendo seus vídeos e corrigindo os seus vícios principalmente. Pra fazer essa aula, eu estou na afinação do Cebolão em Mi, você pode afinar sua viola em Cebolão Ré ou Ré sustenido, da sua preferência, tá? O jeito de posicionar aqui os seus dedos vai ser o mesmo, tá? Cebolão é Cebolão, né? É a mesma relação intervalar entre os pares. Mas eu já devo antecipar a vocês que eu acho que o Bambico não deve ter gravado essa música, essa afinação de Cebolão, e acho que ele nem deve ter usado dedeira, tá? Ele sabia usar dedeira, como a gente vê nos vídeos aí de brincando com a viola, mas o Bambico era um exímio cavaquinista, o cavaco foi o primeiro instrumento dele, ele sabia usar a palheta muito bem, e vocês vão ver que essa música tem muita técnica de palhetado alternada, assim como outras como função de violeiro que ele gravou, são músicas que indicam que ele tocava viola de palheta assim, e isso antigamente era muito comum, né? Então provavelmente ele gravou essa música com palheta. Se você quiser usar uma palheta, você pode, ou você pode também utilizar uma dedeira, tá? E lixar a ponta pra que ela fique um pouco mais bicuda. Vou tocar uma vez inteira, lenta, pra depois que você assistir essa aula, você quiser assistir esse vídeo mais vezes pra você ir praticando junto comigo aqui, como se fosse uma guia, tá? Eu vou comentando em qual parte da música a gente tá. Então a música começa com a sessão A. Bora lá! Sessão A linha Sessão B Sessão B Vai tocar agora a sessão A2, né? E A2 linha A2 linha A2 linha Vamos agora pra sessão C, que é pela primeira vez, tá? Vai ter duas, essa é a primeira. A2 linha Amém. Amém. A e a linha pela terceira vez, tá? Amém. A e três linhas, né? B pela segunda vez. Agora a gente vai tocar pela quarta vez. O A. Só que só uma vez. Tá? Agora pela quarta vez você não toca o A linha, tá? Só o A uma vez. C pela segunda vez. Tá? 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 A linha finaliza pela quinta vez, né? Ó. Ops. A linha, né? Já vou finalizar. Então pessoal, tô com a tablatura aberta aqui. Vamos dar início. Fica mais fácil se você adquirir essa tablatura. Com certeza, tá? O valor tá bem em conta. E olha. Seguinte. É um teminha repetitivo. É interessante você pegar bem a ideia desse tema. A gente vai estar sempre fazendo o seguinte. Zero, dois, zero no segundo par. E aí você faz alguma outra coisa. Então esse zero, dois, zero. É como se fosse um motivo, né? Uma frase que se repete. Então vamos lá. Segundo par. Zero, dois, zero. E agora você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Casa cinco. Casa dois. E casa quatro. A quem se interessar, ó. Isso aqui é como se fosse uma miniatura de um si com sétima. Porque a base tá no si com sétima, né? Então você vai tocar nota Lá, Fá sustenido e Ré sustenido que compõem o acorde, né? Então, ó. Tá? Aí de novo. Zero, dois, zero. Vamos pro compasso três. Você vai fazer um arpejinho de novo. Casa sete, casa quatro e casa cinco, tá? Então nós temos até aqui, ó. Faz de novo o arpejo de si com sétima, ó. Zero, dois, zero. Cinco, quatro. Cinco, dois, quatro. E agora finaliza a frase, ó. Tá? Segundo par solto. Terceiro par casa dois. Casa um. E terceiro par solto. Ok? Aí se você quiser, você pode botar uma sujeirinha aqui, né? Como o Leandro Valentim, meu amigo, fala nas aulas dele. Uma sujeirinha. Dá um charme. É uma linguagem caipira, né? Então, olha só. Zero, dois, zero. Arpejo de si. Zero, dois, zero. Arpejo de mi. Zero, dois, zero. Arpejo de si de novo. Finaliza. Bem lento pra você tocar junto comigo. Beleza? Baixa a tablatura, hein, galera? Vamos agora repetir isso. Só vamos mudar o finalzinho, tá? Eu vou agora iniciar no compasso número cinco da sua tablatura, tá? Então, ó. Zero, dois, zero. Arpejo de si. Ss. Tá? Cinco, dois, quatro. Zero, dois, zero. Arpejo de mi. Tá? Sete, quatro e cinco no segundo par. Arpejo de si. Zero, dois, zero. Arpejo de si. Agora você vai finalizar assim, ó. Segundo par. Zero, dois, quatro, cinco. Tá? Então repara que a gente fez tudo igual, só que em vez de a gente finalizar aqui, né, ó. A gente finalizou aqui. Entendeu? É uma repetição. Vamos fazer tudo até aqui, do compasso um até o compasso número nove da sua tablatura? Bora lá. Sobe. Ok? Essa é a ideia. Vamos agora fazer uma repetição completa desse tema, acrescentando uma técnica de palhetada, que você pode fazer com a mão, vou mostrar pra vocês, tá? Mas a sonoridade, a ideia e o histórico do bambico, como eu disse, indicam que provavelmente ele fazia uma palhetada pra baixo e uma pra cima, tá? Eu vou falar como que eu gosto de usar. Eu fecho a minha mão, tá? A partir do momento que eu fecho a mão e que eu já tenho uma palheta que é mais bicuda, eu tenho outras aqui em casa também, daquela do Dunlop, que eu lixei pra fazer uma pontinha. Fechou ela, você tem uma palheta na mão, tá? Eu gosto de fazer assim, baixo e cima. Entendeu? Então, onde era 0, 2, 0, que era aqui, né? Que até dava pra fazer tudo pra baixo, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Pra baixo e pra cima. Solto. E aí sim, 2, 0, tá? Então, ó. Você pode treinar só isso aqui, ó. Vai ficar baixo e cima. Baixo. Palhetada pra baixo. Na casa 2. E palhetada pra cima. Na segunda corda solta, ó. Certo? Então vai ser tudo igual, né? A primeira frase. Se você tirou isso aqui, ó. Se você tirou isso aqui, a segunda frase vem de graça, ó. De novo aqui. Ok? Igualzinho. Tem nem que ensinar de novo. É só realmente, onde for 0, 2, 0, você faz essa jogadinha aqui. Tá? Estão compreendendo? Comenta aí se a explicação tá num ritmo bom. Se eu tô indo muito rápido, se eu tô indo muito devagar, falando demais. Quero a sua opinião aqui pra eu poder, nos próximos conteúdos, acertar mais. Em termos de forma musical, a gente geralmente divide a música em assim. Seção A, seção B, seção C, tá? Geralmente é assim que se divide a música. Principalmente a música brasileira. Então quando eu falar pra você seção A da música, é isso aqui, ó. Você pode perceber aqui na sua tablatura que eu realmente coloquei A, né? Aí quando a gente entra nessa parte do trinadinho, né? Eu coloquei A linha, tá? Porque tipo, é uma repetição do A, só que você coloca uma apóstrofe, né? A linha, que é pra indicar que você tá repetindo o A, mas ele tem uma pequena variação, tá? Agora nós vamos pra seção B da música, que começa ali no seu compasso número 18, tá? Essa parte é super fácil. Se você sabe a escala duetada de E maior, vai que é uma beleza, tá? Casa 9, casa 7, vem no arrasto, né, ó. Uma, duas vezes. 7 e 5, duas vezes. 5 e 4. E termina na 4 e 2, tá, ó. Aí você vai arrastar, ó, até a 9 e 10. Duas vezes na 9 e 10. Então eu tô sempre falando de cima pra baixo, ó. 9 e 7. 7 e 5. Finaliza na 5 e 4, tá? Compasso número 18, 19, 20 e 21. De novo, ó. Ok? Vamos seguir. Volta na 9 e 7 duas vezes e agora a gente vai descer a escala inteira, ó. 7 e 5. 7 e 5. 5 e 4. 4 e 2. 2 e 0. Tá? Casa 2 no segundo par. 0 no primeiro, primeiro par solto, tá? Ó. Troca de par. Agora a gente vai vir pro terceiro par e pro segundo. Terceiro par casa 3, segundo par casa 4. Toca duas vezes, ó. Casa 1 e casa 2. Terceiro e segundo par solto. Tá? Vamos até aqui, ó. Tá? Vamos até aqui, ó. Agora olha que interessante. Casa 3, tá? Presta bem atenção. Vou até falar, ó. Quarto par casa 3. Terceiro par casa 2. Ah, Afonso, mas essa nota tá fora da escala doetada de Mi. Eu não estudei essa nota. Quando eu estudei a escala doetada de Mi, não tinha essa nota doetada. Verdade. É uma nota de aproximação cromática que a gente fala. Ela é uma nota que ela cria uma tensão, um charme. Você toca ela duas vezes. Ela dá uma aflição no ouvido e você... Toca uma vez depois na casa 4 do quarto par e 3 do terceiro, tá? Então ela dá um efeito muito interessante. Um efeito que a gente fala que é dissonante. Pra você ver como o Bambico era um... O Mario Zan, na verdade, que compôs essa música, era um grande músico. Vamos fazer toda a parte B até agora? Bora lá, ó. Beleza? Bom, agora vamos repetir aqui, ó. Iniciando no compasso número 26, a gente vai repetir toda essa ideia, ó. Compasso 26. 9 e 7. 7 e 5. 5 e 4. 4 e 2. Arrasta lá pra 10 e 9. 9 e 7. 7 e 5. 5 e 4. Vai. 9 e 7. 7 e 5. 5 e 4. Até aqui tá igualzinho a primeira parte, tá? Que a gente fez. 4 e 2. 2 e 0. 3 e 4 nos pares de cima. 2 e 1. 3 e 2 par soltos. Agora que muda, ó. Casa 2 do quarto par e 1 do terceiro duas vezes. 3 e 4 e 3 par soltos, tá? Vocês reparam que é mais ou menos a mesma ideia da seção A, tá? Você faz o tema, depois você repete ele inteiro e muda só as notinhas do final. Beleza? Vamos fazer a seção B inteira? B. 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 Certo? Vamos agora, como você pode ver ali na sua tablatura, compasso número 34, eu coloquei A2. O que que é? Vamos repetir o A pela segunda vez, ó. C, 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 C… C, 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 C… C… Certo? C, C… C, 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 C… ana, b, tá? C, 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 CD, C, C… Ok, então o que a gente fez até agora? A gente fez a sessão A, aí a gente fez o A' com os trinados, aí a gente fez a sessão B, aí a gente fez a sessão A de novo e a sessão A com os trinados de novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar até aqui, vamos junto comigo. Sessão A, eu vou falando para vocês, para vocês entenderem a forma da música. Sessão A. A' com trinados. Sessão B. Um pouquinho mais devagar, né? Um pouquinho mais devagar. Segunda vez a sessão A. Segunda vez a sessão A, linha, com os trinados. Certo? Agora vamos para a sessão C, que é a sessão menor. Vamos para a relativa menor. Se a primeira parte da música estava em Mi maior, agora a gente vai modular para Dó sustenido menor. Beleza? Inclusive utilizando a escala de Dó sustenido menor harmônica. Vamos lá. Eu estou no compasso 50 da sua tablatura. O bambico vai improvisando, então tem muitos detalhezinhos. Tem hora que ele faz assim, tem hora que ele não faz. Mas eu vou passar para você aqui a ideia geral, tá? Mas na tablatura eu coloquei em detalhes bem do jeito que o bambico tocou. Então olha só. Faz uma escorregada da casa 3 para a casa 4. Casa 2. E no segundo par você vai fazer 5, 4, 2. Para você cair aqui no Dó sustenido menor. Casa 5 do segundo par, trinado. Baixa de cima, baixo. Casa 4, 2, 5, 4, 3 e 4. Tem uma notinha aqui que dá uma aproximação cromática também. Então vamos até aqui. Pegou? Casa 2 do primeiro par, faz o trinado. Segundo par, 5, 4, 2, 1. Ok? Agora vamos montar esse desenho aqui. Eu gosto até de deixar o indicador preso na casa 1 da segunda corda. E aí você faz um trinado na casa 4. 2, 1, 4, 2, 1, 2. Então vamos do compasso 50 até o 57. Até a primeira nota ali do 57. Tá? Beleza? Entrando já no 58, você vai ter aqui. Tá muito parecido. Em vez de você fazer a escorregada, você pode fazer de novo aqui. Mas o bambico faz um trinado aqui na casa 4. Casa 2 e 5, 4, 2 no segundo par. Mas novamente, você pode repetir aqui. Certo? Agora no compasso número 60, é onde realmente ou você vai ter que alternar a palhetada, ou você vai ter que usar polegar, indicador polegar. Se você quiser não alternar, né? Às vezes tem gente que tem resistência. Não, eu sou violeiro, não alterno a palhetada, né? Embora isso seja tosco, porque a palheta faz parte da história da viola já tem muito tempo. Mas se for a sua opção, manda ver no polegar indicador, que soa bem também a técnica do Renato Andrade. Baixo, cima, baixo. Cima, baixo, cima. Baixo, cima, baixo. E cima. Eu estou fazendo aqui com a mão direita, ó. Eu alterno tudo, eu não repito no movimento, tá? Vamos agora para a finalização. Tá? Mas é um padrão, né? 5, 4, 2, 5, 4, 2. 4, 2, 0. 4, 2, 0. 2, 0, 4 em cima. 2, 0, 4 em cima. E finaliza aqui na casa 2 do segundo par, né? Estou fazendo com a mão direita tudo alternado, ó. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Então o padrão da mão direita está indo de 6 em 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E finaliza, né? Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Porque a hora que você começa de novo, você já começa para baixo. Dá certinho, né? Aí você faz a puxadinha, né? Faz a casa 4, 5 e 2 e repete tudo. Tá, ó. Tá? Repete tudinho. Tá um pouco confuso? Tá um pouco difícil? Comenta aqui, se você quiser pedir socorro, algumas coisas desse tipo. O ideal mesmo seria realmente, né? Você ter a tablatura, imprimir de preferência ela e ir rabiscando, né? As minhas tablaturas são todas rabiscadas. Porque eu vejo ali, ó. 4, 2, 0. 4, 2, 0. Eu anoto. Setinha para baixo, setinha para cima, né? As palhetadas. Essa para baixo, essa para cima. Essa para baixo, essa para cima. Essa para baixo, essa para cima. Então você consegue ter uma visão mais detalhada de tudo que você tem que fazer. Vamos então fazer a parte C inteira. Volta, ó. Começou de novo. Ok? Como você pode ver agora no seu compasso 67, a música vai só se repetir, tá? Ela não vai ter nenhuma novidade. Então eu coloquei lá, repete A no compasso número 67. Não vou precisar escrever tudo de novo. Você já vem aqui, ó. Sessão A. Você já sabe. Repete agora a sessão B. Igualzinho a gente já estudou, né? Repete A só uma vez. Quem está acompanhando pela tablatura já está se localizando. A tablatura é como se fosse um mapa. Com o tempo você vai tocando essa música tantas vezes, vai escutando, que você decora essa ordem, tá? Depois no final dessa aula a gente vai passar a música inteira. Mas, ó, vai repetir o A uma vez, ó. Música Já vai para o C, tá? Tá, ó. Música Música Tá certo? Vamos agora para o A final, tá? Ele é igual ao primeiro, você vai fazer o A e depois vai fazer aquele A linha com trinado. Eu só escrevi ele de novo na tablatura para você saber como que é a finalização da música, tá? Então vamos fazer um A e um A linha, ó. A A linha De novo Dá o harmônico para finalizar, tá? Então você faz tudo, mas ao invés de finalizar na casa 5, como a gente já fez antes, você faz o harmônico. Então... A linha com trinado. Então você faz tudo, mas ao invés de finalizar. Então você faz tudo, mas ao invés de finalizar. Então você faz tudo, mas ao invés de finalizar.